O Senhor é, o Senhor é meu pastor O Senhor está no céu, o Senhor está no mar Na extensão do infinito O Senhor está no céu, o Senhor está no mar Na extensão do infinito Onde Ele está? Está no céu, está no mar Na extensão do infinito Está no céu, está no mar Na extensão do infinito E quando eu vacilar Quando eu vacilar Eu não temerei, não, 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 não Pois o Senhor está comigo Onde Ele está? Está no céu, está no mar Na extensão do infinito Está no céu, está no mar Na extensão do infinito Está no céu, está no mar Está no mar Na extensão do infinito Está no céu, está no mar Na extensão do infinito Está no céu, está no mar